Imagine as probabilidades de defeito, as peças que mais tem chance de dar defeito, quais são elas as peças mecânicas? São peças que se movimentam, peças que fazem força, não são peças eletrônicas, nem a fiação que fica parada. A probabilidade maior de dar defeito num vidro elétrico é no botão, porque você pressiona o botão toda vez. Pressiona pra descer, pressiona pra subir. Às vezes o cara entra no carro e aperta com toda força o botão, dá pra ouvir um estralo do botão rangindo mais do que deveria. Isso aí também diminui muito a vida útil do botão. Tem uns botões de alguns carros que não é pressiona aqui, pressiona aqui. Ele é uma alavanca que pressiona pra frente e puxa pra trás. Principalmente nessa puxada aqui, se puxar com muita força, ele estraga o botão. E aí Dizem de ? E aí E aí E aí